Música Vai ir abaixar? Vamos abaixar, né? Fazer aquela vibe, aquelas coisas todas Aquelas coisas malas Tem prazo, tá? Vão a cansa Isso aí, vamos! O que é a viola da gangue tem chance? Tem grip? Tem sway? Não é? Não é? O que é a viola da gangue tem chance? Tem grip? Tem sway? Márcia para o trap Márcia para o trap, me vem, me vem Ó, ó M dotar incarcerated M dotar O o o o o o Sexação azul na leite Cigarro toma peia Porque��ja enoco a rima Sua rima não é incendeia O be sequenciada recade Você tão toma peia Agora射 Tea Young do seu arrumado Porque eu sou umifter com a droga na neia 主! Grover de beijas, não chorar Vem comigo para tirar não cheguei ha� Raton E é por isso nada mais se conceito Você vai tomar, é o, sua voz aos pretos E que sotaque abre assim, não é uma ganda Incluso se calar o preto, só morro com prata Fazendo uma propaganda Se tem pegando, já faço meu flow Se tem pegando, já faço meu show Independente o verso que eu pregunte Vem que cê não ri de agora, chapão Cê nunca tem rima, até em que eu tô vendo que eu tô fazendo isso Incluso a desavos é ofensão, ele manda meu arm É meu compromisso e serviço E toda vez que eu tiver um pouco, tô fazendo rap Não faço gira, tenho dinheiro Compo esse é boca, voa assim na CLT Não faço lá na CLT É o polício cê não vai entender O contato do lito é tudo É o CLT e sua EAP Luta, cê não entende Até porque eu tô falando de aspato Cê não entende, ri menos uma convite Faça caos e eu vivo em cima do palco Não, o polício cê não aguenta Cê não tá dizendo alguma nada Você tá falando que Você não faz uma puta grana, camarada Cê não entende Porque é um pirato de tudo Sabe que eu tô do baixo Eu sou um filho do tolho do ouro da prata Ou seja, é tudo nosso Vai! Cê não entende Quando cê não bateu, cê fala na briga Quando cê tá rimando, cê é fraco Não entende disciplina Porque quando eu tô rimando Eu sou fiat, a gente não tá boa Essa boa guia e o pirop Eu preciso a minha e a sua cultura Tá ligado? Então a gente continua Quando tá rimando na base O que eu faço É muito mais que rima Muito mais que essa ponte live O que eu sei que nas batalhas Eu não tinha oportunidade Mas o underground tá em cima do palco É a revolução do underground O underground Fechou fechando pra brilhar Mas aí, muito barulho pra esse underground Não podemos nunca deixar a vibe cair O importante agora é a votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Nas rimas de Black Potter Diferenciadamente Barulho pra quem gostou Nas rimas de LeCroy Bem parecido Mas a gente quer saber dos jurados Agora em 3, 2, 1 LeCroy 1 a 0 Nanã tá perdido Me manda avisar que tudo que vai Volta! Que tudo que volta Volta! Vem geral então com a mão lá em cima Vamos esse segundo áudio daquele jeito Não levanta, não levanta não No 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 levanta não E vem E vai E aí O que que há? Ele já atacou Você vai deixar Mas aí O que que há? Ele já atacou Você vai deixar Em bom Scripture, em bom, bom, deu! Vá, vá, vá! Em bom, vá! Em bom, vá! Em bom, vá! Ná batalha esse um ato, Back Popter Pra mexer sua poké prata Se usa móvel é de gameplay Se ele é de nós, é revolta Em Black Potter, eu sou o que vou Que não quero como de volta Por isso não precisa perturba Seu povo na voz sabe que eu vou te ensinar Até porque cê sabe que eu vou te ensinar Igual que o Nogueira, a história mesmo eu lembro que tô de meu pai Mas assim eu tô fazendo a minha parte Todo dia eu tô vivendo minha atividade Até porque você não percebeu Mas teve que batir a minha própria hora Pra você ver que o futuro é meu E aí, você não aguenta quando eu vou rimando, pai Sabe muito bem na cara, né, tá atirando Enquanto o álcool até gatilhando O conselho preferida de quatro, você vai gatilhando E aí, você não aguenta quando eu vou rimando Você falou que eu tô na área, vou te matar Escutei o meu rap, é rap de te mandar Nessa batalha você pode me chamar de zonga Porque eu represento os pretos e sou o dono do lugar Você lembra que sempre sale Tô uma didática e mando partilhar Você tá buscando o ouro sem coro O ouro que você tá buscando é ter passado, vale por Porra, porra, eu já vou fazer meu filho Com certeza nossa paz é homem pra te destruir Você vem carruca, mas hoje esse é o bombo Esse é o Kibonder, não, já é o Kiboku Hey, do bingo, bingo, é trocadilho Fazendo meu pistário com o dedo no gatilho O dedo no gatilho pra rimar Você é homem pra segurar uma arma Você é homem pra atirar Oh, não me confunde a arma na minha mão Tipos racionais, tenho muita munição E é por isso que é improvisação O Mepica, o Pantilag e o Fou Seja bem-vinda à função Fechou! Fechou! Fechou, Fechou! 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 Com a plateia, né? Com a plateia é terceiro, mas vocês girados em... 3, 2, 1... Terceiro, Roger também, sua amigada tem jeito! Você pediu o terceiro? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Vocês pediram o terceiro round? Poucas ideias! Quem que é terceiro round? Grito o quê? 3, 2, 1... Batalha da Pente! Quem queira, te emitirante é mentirante de vez! Essa é a batalha do quê? Batalha da Pente! Chega meu on! O, 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 o! Apencada! Jóia, 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 Jóia! Ara! Ok, ok. Batalha! Yeah! Ficou! 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 았는데 que minha refrain atinge com uma trувete que eu deveria nesse trate tá acabando no som Inscrito um reproductive acontece 3-2-1 E vou root Nabron cê acalo como um som de instrumento instrumentos de Danço Corda deört Eu sei que a minha imensa vai acabar do topo porque eu mato pra me amar Eu vou matar que eu me engano, eu vou matar que eu me engano Eu vou matar que eu me engano, eu vou matar que eu me engano Ele é por isso que eu sou em vici, eu nem croncho a porco Eu não te potei pra dormir 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 3, 2, 1 Eu entro a sangra pra vocês Uma pessoa meELLA ぇ, eu sou negra Cê tá me tendo louco, trinco de dano e jope pra fazer o seu pescoço Arroa, roxo, 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 roxo Por isso que eu não dou a custo, escrevi minha do caderno e tive minha do caderno Arroa, roxo, 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 roxo O cara faz a dificuldade e o avanço tudo, estranho Bora, bora, vai puxar daí meu parceiro atrás É isso, é isso Família, por aí de quem começou o barulho para quem gostou da zona de Legrand Diferentemente o barulho para quem gostou da zona de Black Panther Mas queremos saber o dos jurados, jurados, 3, 2, 1 Black Panther para a próxima fase